Que os deputados e deputadas façam seu registro biométrico no terminal. Leitura da ata. A presidência nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita a sua subscrição. Finalidade da reunião. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre a proposição sujeitos à apreciação do plenário. Projeto de lei nº 1782, de 2023, em primeiro turno, de autoria do governador do Estado. A presidência avoca para si a relatoria da matéria e passa a emitir o parecer. De autoria do governador Romeu Zema Neto, o projeto de lei em epígrafo de sonho sobre a inspeção e a fiscalização de produtos de origem vegetal no Estado e da outras providências. A proposição foi encaminhada por meio da mensagem nº 97, de 24 de 11 de 2023, e distribuída às comissões de Constituição e Justiça, de Agropecuária e Agroindústria, de Saúde e Administração Pública. A primeira delas apreciou preliminarmente a proposição e concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do substitutivo nº 1, que apresentou. Em sequência, a Comissão de Agropecuária e Agroindústria opinou pela aprovação da matéria na forma do substitutivo nº 2, que apresentou. Vem agora a matéria a essa comissão para receber parecer quanto ao mérito, conforme determina o artigo 188, combinado com o artigo 102, 11 do Regimento Interno. Fundamentação. O projeto de lei e análise dispõe sobre a inspeção e fiscalização de produtos de origem vegetal no Estado, com o objetivo de garantir a identidade, a qualidade e a noicuidade dos produtos, incluindo os provenientes da agricultura familiar e os artesanais, visando a proteção da saúde humana e dos direitos do consumidor. O projeto ainda atribuiu ao Instituto Mineiro de Agropecuário, IMA, o planejamento e a execução das atividades de inspeção e fiscalização de produtos de origem vegetal, bem como a aplicação das penalidades. No Brasil, o controle sanitário de alimentos é uma responsabilidade compartilhada entre órgãos e entidades da administração pública. A Anvisa cabe à regulamentação, o controle e a fiscalização de produtos e serviços que envolvem risco à saúde pública, como os bens, produtos de consumo submetidos ao controle e fiscalização sanitária, alimentos, inclusive bebidas, águas envasadas, seus insumos, suas embalagens, aditivos alimentares, limites de contaminantes orgânicos, resíduos e agrotóxicos e medicamentos veterinários são alvos de suas incumbências. Já o mapa cabe à inspeção dos alimentos exclusivamente de origem animal, carne, leite, ovos, mel, os pescados e seus derivados. No Estado, o IMA é o responsável pela execução das políticas públicas de defesa sanitária animal e vegetal e atua também na inspeção de produtos de origem animal, certificação de produtos agropecuários, educação sanitária e no apoio à agroindústria familiar. O artigo 5º da proposição em exame busca reforçar a intersetoriedade dos órgãos envolvidos para garantir a segurança alimentar ao disposto que as ações de inspeção e fiscalização de produtos de origem vegetal são organizadas de forma integrada ao sistema unificado de atenção à sanidade agropecuária. Em sua análise preliminar... Diante do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei 1782-2023 no primeiro turno, na forma substitutiva nº 2, apresentada pela Comissão de Agropecuária e Agroindústria. Em discussão, parecer para discutir com a... Encerra-se a discussão. Em votação, parecer. Como vota o deputado... Não? E os deputados... As deputadas e os deputados que aprovam permanecem como se encontram. Aprovado o projeto. Sobre a mesa... Sobre o parecer de redação final do projeto da lei... Aprovado o parecer. Sobre a mesa, o parecer de redação final do projeto de lei nº 12-51-2023, em discussão, parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, parecer. As deputadas e os deputados que aprovam permaneçam como encontro. Aprovado o parecer da redação final. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento da discussão e a votação da proposição da comissão. Não? Ok. Algum deputado quer fazer alguma proposição, requerimento? Cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária. Desconvoca. A reunião de hoje é às 18 horas. Próxima reunião determina a lavratura da Atenção dos Trabalhos. Obrigada.